E oi seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal Trazendo pra vocês as principais notícias que estão acontecendo hoje no mundo da bola No mundo do futebol em geral E meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre a situação de Marcos Paulo no Fluminense O Fluminense vai ou não ganhar algum centavo ali pela venda do Marcos Paulo Pela saída dele pro Atlético de Madrid Além disso também vamos falar sobre Casa Grande Que rasgou elogios a Germán Cano, centroavante do Vasco Milagre né cara, um jornalista da Globo Rasgando elogios a um jogador do Vasco Pra vocês verem que realmente o Cano é diferenciado rapaziada E também vamos falar sobre a rescisão de um jogador com o Botafogo É berbeça, rescindiu com o Alvinegro O jogador que chegou, jogou pouco, pouco foi utilizado Que já está indo embora do Alvinegro Então já deixa o seu like aí embaixo Acho que é muito importante o seu like pra você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Conto muito com o seu like, conto muito com o seu apoio de coração E bora para as notícias Após a notícia que Marcos Paulo acertou com o Atlético de Madrid O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt Afirma que espera alguma compensação financeira pelo jogador O atacante de 19 anos tem contrato com o Tricolor até o meio de 2021 E foi formado nas divisões de base do Clube Carioca Abre aspas para o que disse Mário Bittencourt sobre Marcos Paulo O atleta e seu staff desejam que o Fluminense receba uma compensação Seguimos negociando A ideia, se ele sair em janeiro, é que possamos receber algo Temos um mínimo garantido pela legislação de trade e compensação Nossa ideia é tentar garantia de algum percentual também Afirmou em entrevista ao portal Globosport.com É galera, situação do Fluminense sempre de perder jogadores de graça Ou com preço muito baixo, é bem complicada E meus amigos, a Verbeça não é mais jogador do Botafogo Em passagem apagada de apenas 7 jogos O meia não se firmou nem conquistou seu espaço Ele que já esteve fora dos planos rescindiu sem custos A informação é do jornalista Matheus Mendes E velado pelo Cruzeiro, a Verbeça retornou ao Brasil após anos no futebol português Para jogar no Botafogo Não deu certo O jogador de 28 anos pode retornar a Portugal Segundo Matheus Mendes, a rescisão foi acelerada para não atrapalhar uma possível ida de a Verbeça para o país Ele tem proposta do Farense É cara, a Verbeça foi um jogador que chegou ao Botafogo Até dava para ver que ele batia bem na bola Mas, mano, era muito difícil de um jogador que chegou no meio da temporada Se encaixar nesse time do Botafogo cheio de problemas E galera, artilheiro do Vasco e responsável por 50% dos gols na temporada Germancano vem atingindo ótimos números pelo Cruz Maltino Com os dois gols marcados diante do Atlético Mineiro no último sábado O argentino chegou ao 27º tento E se tornou o maior goleador vascaíno em uma mesma temporada desde 2012 Quando Alexsandro deixou a sua marca 26 vezes Ex-atacante e comentarista da Globo, Walter Casagrande Rasgou elogios ao centroavante argentino Durante o Seleção Esporte V desta última quarta-feira Para Casão, Cano se destaca pelo bom posicionamento E na rapidez na definição das jogadas Abre aspas para o que disse Casagrande É um dos melhores centroavantes que vi nos últimos tempos Ele finaliza muito rápido Você vê que ele é diferente da maioria dos atacantes A bola chega na área e o Cano não dá tempo para o zagueiro fechar o espaço Na maioria das vezes ele bate de primeira Quando domina, domina para bater no gol Disse Casagrande, rasgando elogios ao Germancano Falando que foi um dos melhores centroavantes Que ele viu nesses últimos anos no futebol brasileiro Então é um peso bem grande Para o Cano fazer até o Casagrande Elogiar um jogador do Vasco Mas é isso galera As principais notícias que estão acontecendo hoje no Mundo da Bola Se vocês curtiram o vídeo deixe o like Também comente a sua opinião sobre cada uma dessas notícias Que é muito importante no seu comentário Eu vou ficando nessa por hoje E os braços frentinhas para nós Fui